Eu aprecio muito a presença de vocês hoje, quando eles querem toda a sua edição, tranquilo. Enquanto eles estão montando aqui o esquema, é só quem não assinou a lista aqui, por favor, deixa eu passar aqui para... Acho que a ensina vem para trás ali. Pessoal, então lembrando que nós temos duas programações em paralelo, agora está na conclusão do curso de Construto em outro auditório, enquanto o curso está na metade, não vale a pena ficar aqui agora, enquanto isso nós estamos querendo a parte de tradução aqui. Depois de concluir aqui a parte de tradução, nós temos o Bruno Bunhões, que vai trabalhar com a reflexão bem interessante sobre arte, por comitê, e, ao mesmo tempo, nós vamos ter um workshop de Unity lá no outro auditório. Mas agora, já tem tradução e localização. Obrigado, vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou a minha Sheila, eu queria agradecer aqui a oportunidade, é um privilégio estar aqui com vocês, e eu falo isso porque o tradutor, normalmente, é aquele cara que todo mundo lembra quando alguma coisa dá errado. Então, essa oportunidade eu vejo como, talvez, um jeito de fazer vocês verem o nosso lado e por que, afinal de contas, tanta coisa parece dar errado em tradução. O título da apresentação, na verdade, tem duas intenções também, além dessa, assim como a minha chegada aqui, de conhecer vocês, porque uma coisa importante para a gente poder fazer uma tradução legal é justamente conhecer aquilo que a gente faz, no caso de jogos, mais ainda, porque tem várias pessoas envolvidas do lado de vocês e do nosso lado também tem, e é isso que eu vou falar um pouco hoje. Toda a razão de eu estar aqui surgiu por causa da Lockgem, que eu não sei se todo mundo sabe, é outra gem também, como a de vocês, colaborativa, só que no lado da localização. Ela foi criada pelo Alain L.Pen, que tem uma agência de localização na Europa, e ele faz parte da NGDA, do capítulo de localização lá, e eles começaram a organizar a Lockgem justamente para poder fazer as contas necessárias para acabar com esse tipo de problema que a gente tem em relação à localização. Então, eu vou falar um pouquinho hoje da Lockgem, vou falar o que a gente precisa para localizar bem o jogo, e, afinal de contas, o que diabo é isso de localização. Talvez, para vocês, seja me agradecer a falar isso, não sei se todo mundo, mas como eu tenho certeza, se todo mundo que até aqui hoje é da área de informática aqui, entende o que é a localização, resolvi só dar uma explicadinha para ter certeza que está todo mundo na mesma página. Quando a gente fala de localização, a ideia, tanto tem essa coisa de onde a gente está no mundo, quanto adaptar alguma coisa a ponto de quem usar, no caso, no nosso caso de jogos, esteja tão imerso naquilo ali que a experiência seja a mais completa possível. E você só consegue isso se você conseguir dirigir todos os aspectos que o jogo aborda, entre eles, o idioma. O cara que vai jogar pela primeira vez no idioma que ele não conhece, tem uma coisa de quebra muito maior. E, se ele jogar no idioma que ele conhece e vê uma coisa ruim, a quebra é pior ainda, porque daí ele vai marcar negativamente no nosso idioma. Quando a gente começou a jogar coisa em português, ouviu alguma coisa em português séria, viu, e daí, pô, pelo amor de Deus, não quer que nem olhar para esse negócio, vai assistir em outro idioma que, às vezes, nem domina tanto. Mas o que daí a experiência realmente vai fazer? Vai ser mais investida, vai ser mais investida. Então, quando a gente fala localização, a gente está falando local. Você já assinou? Local não quer dizer país, quer dizer região. Ou seja, uma região e todos os códigos que têm a ver com essa região em relação a moeda, representação, e certos tipos de apresentação, ou, no nosso caso, de organização e intervenção, é você também levar em conta expressões que as pessoas usam, um jeito de falar. Você tem que levar em conta época de jogo, considerar, por exemplo, que a Europa teve uma época medieval, e lá faz sentido falar certas coisas. A gente não teve aqui a gente tem que criar muito mais coisas do que, por exemplo, o que o pessoal da Europa pode ter relações mais próximas com o que o jogo medieval apresente. Então, tem uma série de coisas que tem que se levar em consideração quando a gente fala de localização em termos de tradução. Por exemplo, quem são os personagens? Não é só o tradutor. O tradutor acaba sendo o cara que leva a culpa porque as pessoas não conhecem o que acontece até atrás. Tem um monte de gente envolvida. Lá vem o jogo do desenvolvedor. Raramente um tradutor trabalha junto com o desenvolvedor. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum. Quase sempre esse jogo vai... Ah, agora foi me toquei que, de repente, vocês não estão me ouvindo de ele. Vocês estão me ouvindo de ele? Obrigada. Normalmente, o desenvolvedor vai mandar esse jogo para uma agência porque a maioria deles ou está na Europa ou está nos Estados Unidos e eles querem que o jogo, se é para alcançar o mundo, alcance o máximo de lugares possíveis. Então, vai produzir para vários idiomas. Imagina o custo de ter, sei lá, quantos tradutores de todos os idiomas dentro da sua empresa. É muito complicado. Tem toda uma estrutura. Então, eles preferem usar agência. Então, eles contratam agências de tradução. Essas agências, às vezes, têm todos os tradutores que precisam, às vezes, não. Então, ela contrata uma segunda agência. Às vezes, precisa lá para um certo país. Ou seja, tem um intermediário, pode ter um segundo intermediário. E daí, essa agência vai contratar um tradutor financeiro. que vai trabalhar em casa, que não vai estar lá na agência, que não sabe o que está rolando. Tem que saber se comunicar para poder entender o que querem dele e ver se o que ele está passando é realmente inspirado. E, normalmente, o contato que a gente tem é com o PM, que é o Project Manager. O PM, normalmente, é um cara jovem, uma pessoa jovem, que trabalha um pouco tempo naquele meio, na própria agência, mantendo a experiência, às vezes, não tem muita cultura geral. A gente cansa de ouvir, por exemplo, o produtor, o colega, dizendo, pô, eu traduzo para irlandês, não traduzo para galês, não traduzo para não sei o quê, e o cara vive mandando um projeto para mim em galês. Para a gente, isso é uma coisa absurda. Para qualquer outra pessoa, para a gente, para qualquer diferença de um e outro. Bom, o PM deveria saber, né? Mas a agência que contratou o cara, sabe-se lá que critério pisou. Ah, eu preciso de gente que seja organizada. Sai, vou mandar o produto certo, o produtor certo, na hora certa, etc, etc. Saber idioma, pode dar o resto dele. Será? E tem uma série de outras coisas também, detalhes, que só quem está ali no dia a dia sabe que um cara preparado é o mínimo que a gente pode esperar. Mas também tem que contar muito com comunicação do lado da gente. saber se comunicar, para poder não dar problema no final. Por quê? Vocês estão vendo que tem mais gente ali, né? Além do tradutor, vai ter o tester, vai ter o revisor. Para o projeto sair bonito, redondinho, no final, teria que ter comunicação de todas essas pessoas. Rara a minha família. Eu não conheço a maioria dos meus revisores, com exceção de uma agência com a qual eu trabalho, que me coloca em contato com o revisor. Quase todos os outros, eles vêm com a desculpa de porque nem sempre o tradutor gosta de ouvir feedback e não gosta de ser criticado. Se todo o ponto é você ter um jogador satisfeito no final, cara, a gente tem que esquecer esse tipo de diferença. E o tester também, quem já foi tester, alguém já teve experiência de ser tester? Perdeu o amor pela vida depois disso? Não. Porque eu fui, como tradutor eu perdi, porque eu entrei assim, uma ideia de pô, que legal, porque isso eu jogo antes de todo mundo, vou fazer umas coisas... Nossa, você tem que ficar procurando problema, você tem que jogar em tudo, qualquer coisa que você não tem o mínimo interesse em fazer, por horas. E às vezes o cara te paga quatro horas de jogo. Com quatro horas, talvez você tenha feito a primeira fase. Ele tem que ficar fazendo um relatório, tirar um foto de foto seguinte, fazer um foto de descrição, que tu nem sabe se realmente vai chegar na pessoa. Uma coisa que acontece muito, essa comunicação, por exemplo, entre programador e tradutor, é uma coisa complicada. A gente vive pensando, o que esse cara tinha na cabeça? Será que ele não sabe que em português não se fala assim? Não tem espaço para isso? Talvez não passe pela cabeça de vocês mesmos. E tem tantas outras coisas para passar pela cabeça. Então, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui e fazer, talvez, vocês pensarem um pouquinho do nosso lado, para ajudar também a terminar o processo, de um jeito mais fácil para ajudar todo mundo. E esse pessoal todo aqui, como eu falei, tinha agência antes, né? Agência familiar, agência familiar, todas essas pessoas, essas também passam por todas essas etapas. Qual o número de pessoas? Um monte de personagens. Personagens. Essas pessoas todas, às vezes, podem estar trabalhando lá dentro da agência, ou podem estar trabalhando em uma empresa. raros os que estão trabalhando com o desenvolvedor. Às vezes, o ambiente é assim, escritório e tal. Às vezes, o cara feliz é o que lança, que trabalha em casa, de tijama, a qualquer hora. É muito bom, gente, esse lá, realmente, é bom. Só que, também, a gente trabalha, assim, apertadinho no prazo, sempre tem algum tipo de problema para resolver sozinho. Normalmente, a comunicação é muito ruim. São fatos, assim, que eu não coloco para reclamar. É coisa que, quem entra no trabalho, acaba encarando, tem que dar um jeito. Mas, tendo o conhecimento disso do outro lado, facilita, também, para o nosso poder, para a gente poder fazer o nosso direito. Por exemplo, que vocês pensem nisso, quando vocês colocarem, certas coisas, que não permitem, é, identificar qual é a intenção. Muita coisa chega no dia, não tem comentário, nada. Eu tenho que ficar enviando, variável do que é, eu tenho que tentar pensar, o que é a pessoa, tem a intenção de fazer, com aquela palavra que ele está usando. Enfim, isso é o trabalho que a agência, deveria fazer, mas, nem sempre faz. Então, o que cada um puder fazer do seu lado, vai enviando, tá, quando ela chega lá na gente. Uma coisa que facilita para a gente, e que, na verdade, acaba sendo, é, um requisito hoje, para quem quer trabalhar em uma organização de jogos, é que a gente também tem ferramentas. Então, hoje, a gente não pode simplesmente saber produzir. Não basta ser formado, digamos, na faculdade de tradução de letras, que eu não sou, eu tenho quase tradução, mas eu não sou formado em letras. E uma boa parte dos meus colegas não são também. Mas a gente tem acesso a ferramentas, que são as CATools, que são ferramentas de tradução assistida por computador, esse é a CACIL, que elas servem para ajudar a gente a fazer museus, a aproveitar melhor tempo, e aproveitar produções interiores. O que que isso quer dizer? A gente forma lá memórias de tradução, que são arquivos bilíngues, e depois de traduzir por muito tempo, a gente tem algo, uma bim mama, que a gente chama, memória de tradução, que a gente pode aproveitar quase tudo daqui ou ali, daí só vai adaptando conforme o jogo. Opa, fácil, fica pra caramba, né? Só que não. O que acontece muitas vezes, é que, claro, as coisas mudam, dá para a gente ficar usando eternamente health, traduzir como vida, ponto de vida, ou saúde, como eu já vi, que eu acho uma coisa meio estranha, para dizer o mínimo, imagine outras coisas maiores e mais, que influenciam mais o resultado de jogo. Então, o memória de tradução também tem esse papel de a gente analisar aquilo que a gente faz constantemente, e quem sabe dar, quem sabe colocar uma coisa nova, quem sabe interpretar diferente. Uma coisa tem, muito importante, que o pessoal da agência vive reclamando, que não consegue, e essa é uma das coisas da minha pergunta inicial ali, como selecionar tradutores, localizadores de jogos. O cara tem que saber o quê, para poder ser um localizador? Ele tem que tradicionar, tem que ter a massa dessas coisas. Só que a maioria, a gente nem usa mais os em papel, tem o pessoal mais da old school, assim, que gosta de ter grandes bibliotecas, eu não sou uma dessas mais, eu não consigo, porque eu me mudo muito, eu carrego comigo os computadores, mas eu não me biblioteco. E daí coloca tudo no computador, a maior parte do que usa é a internet mesmo. Então, o cara tem que saber pesquisar, tem que ter uma afinidade tecnológica mínima, isso tanto em uso de programa, quanto em saber ir atrás dos recursos. e a gente usa vários dispositivos, porque a gente traduz para celular, a gente traduz para tablet, a gente traduz para o computador, para plataformas diferentes e também para consoles, então a gente tem que conhecer e tem que saber usar. Mas principalmente, principalmente, principalmente disso, a gente tem que saber escrever a gente. E isso é uma coisa complicada, porque o pessoal tem que entrar na área, mas não sabe escrever em português, assim, e pensa, ah, eu sei inglês pra caramba, eu sei alemão, espanhol, enfim, qualquer outro livro, mas o cara não sabe escrever em português. Se tu vai traduzir em português, tu não sabe escrever em português? É uma reclamação chata, sabe, mas é hiper necessário. Não é saber escrever em português uma chave desses, é saber complicar a ideia de clareza. Só isso. E como é difícil. Vai escrever um e-mail, claro, só isso já é o suficiente pra deixar a música velha branca. Mas é o básico, assim, e o tradutor mais antigo sempre fala, tu estuda uma hora do idioma estrangeiro, mas estuda duas do tempo, aquele idioma pra qual tu traduz. Uma coisa que, aliás, é quase um requisito, assim, agência do exterior, a gente prefere trabalhar com agência do exterior, porque aí a gente não pega intermediário, e o trabalho fica mais fácil do bem, quem ganha mais? E eles têm como requisito, tu só pode traduzir pro teu idioma nativo. Então, eles vão dar trabalho pra brasileiro pra traduzir pro português brasileiro. Eles não vão pegar uma pessoa que traduzam vários idiomas que moram na Itália, porque raramente eles vão fazer isso. Então, daqui tu tem todos os recursos, tu tem que realmente saber escrever o português brasileiro. As armadilhas que a gente tem pra fazer o nosso trabalho, quase sempre, coisa que vocês nem devem saber a respeito, é prazo curto. Estou aqui falando de prazo pra vocês. As respostas, as perguntas que a gente faz sempre chegam atrasadas, se chegam, quando chegam. Eu já traduzi um jogo pra estirinha uma vez, que depois eu tenho a integração inteirinha e eles me deram o link pro jogo, pra jogar. Bem legal, pra eu ver como tinha ficado. Se eu tivesse tido esse acesso antes, nossa, a atração teria sido outra, com certeza. Mas acontece, gente, acontece bastante, felizmente. Ou seja, falta de contexto é quase sempre o maior problema que a gente enfrenta e por isso também que tem tanto problema no resultado final. Não vou dizer que a gente não possa ir atrás, tem muita coisa que vem atrás da internet, o pessoal também joga, conhece. O mais importante, na verdade, é conhecer quem conheça e não ter que conhecer tudo. Mas quase sempre, pela pressa, por falta de resposta, por falta de contexto, a gente fica meio mágica assim, nesse plano. Então, os erros acontecem também por causa disso. O que a gente pode fazer pra ajudar a não acontecer erros, é claro, conhecer o jogador, ser jogador, ajuda muito, não é imprescindível, porque a gente acaba traduzindo num aspecto muito grande, tipos de jogos diferentes, raramente vai encontrar uma pessoa que gosta de jogar todos esses jogos. Então, mas você tem que conhecer, pelo menos, ser os jogos, fala das pessoas, joga tudo bem, entender a lógica, às vezes é mais importante do que entender o jogo em si, saber coisas que não se esperaria ter no jogo, pelo menos naquele estilo de jogo. E usar ferramentas, tudo o que tiver disposição, né? E controle de qualidade, pra quem escreve, por exemplo, quem escreve o roteiro, na parte de jogos, algumas ferramentas que talvez vocês até já conheçam, e usem, como o sonário creativo, pra procurar sinônimos, um desses, esses dois, um meio que isolou, que tem muito recurso interessante, fruto quanto é área, e acaba tendo pra tradutor também, porque a gente conhece, e acaba sendo as novidades, várias diferenças. e o texto mecânico é uma coisa linda, que é aquela situação, até que os caras continuarem a trabalhar, porque se é um dos melhores caras, que eu tava fazendo o trabalho de uma pessoa, de uma minha amiga, e é, é, tudo e tudo e tudo, como é. então, o cara tem que ter proficiência nos, se tivermos esse trabalho, de onde ele traduz, pra onde ele traduz, conhecer os jogos, saber usar, engue, positivo, saber se comunicar, ter boa cultura geral, e a gente tem que conhecer várias coisas, eu já aprendi desde o antigo Egito, até, sei lá, técnicas de tortura, pra poder traduzir, jogos diferentes, e assim, joguinho de celular, às vezes, não tinha dez palavras, não tinha 15 até aquela palavra, então, acaba tendo que pesquisar, e aprende muita coisa, que é a parte mais legal de ser tradutora, todo tradutor, gosta da tradução, não. Invescindo na cor, é o que eu tô tentando fazer aqui hoje também, tá, inclusive, é, conhecer, um pouco da área, com a qual eu trabalho, acaba sendo uma boa ponte, pra, quem sabe, futuramente, eu fazer uma consulta, ou vocês também, quando precisarem, saber, podem contar comigo, e com os meus colegas, pra, fazer algum tipo de adaptação, saber mais a respeito do que a gente faz, então, né, o organismo, é essencial, pra tradutor, assim, não tem como você trabalhar hoje, sem fazer ponte, mas, mas, é só isso, a gente tem que conhecer também, e, tudo aquilo que tiver, é o nosso alcance, por exemplo, aqui no Brasil, eu teve a Brasil Game Show, é uma oportunidade, você tá lá, entre as pessoas que vendem, fazem jogos, agora, incluindo, inclusive, uma sessão íntegra, eu não tive oportunidade, eu não tive oportunidade de estudar esse ano, talvez, a coisa sempre liga, vai ficando melhor, mais interessante, eu acho que, esses contatos, são sempre importantes, você tá presente na internet, de alguma maneira, também, é uma coisa boa, para o tradutor, se expor, e para as pessoas que procuram ele, saber o que encontrar, por exemplo, essa imagem que tem a imagem, eu acho que uma tradutora da Europa, ela fez, o site dela, no seu serviço do personagem, então, para tentar identificar a coisa mais possível, com a coisa que ela faz, é muito legal, fazer parte de grupos e associações, da IGDA, por exemplo, que foi um meio, por onde eu cheguei aqui, e que estava sendo alguém, que vai gerar um futuro, para mim, para o pessoal, com quem é trabalho, hoje é tarde, eu vou sair daqui, por exemplo, a gente vem com a barquinha, é um, um encontro muito parecido, com o que a gente está tendo aqui agora, o pessoal vai lá, fala alguma coisa, faz, conversa, própria ideia, faz um encontro, e quando a gente precisa de alguém, para ajudar no trabalho, a gente sabe que ninguém pode contar, porque confiança, faz toda a diferença, quando você conhece a pessoa, pesquisar e ter blogs e sites, é uma coisa bem legal, bem necessária, investir também em pesquisar melhor, não só saber pesquisar, mas pesquisar cada vez melhor, e saber onde encontrar as coisas, e saber quem são as pessoas, com quem é que pode contar, ou usar algumas coisas alternativas, uma tradutora, também na Europa, foi em uma conferência de jogos, e para ser reconhecida, para o pessoal lembrar dela, naquela época, estava bem em moda, aqueles QR, foco, e ela falou, vamos lá para dizer, eu sou a tradutora, que traduz os jogos que você joga, botou um QR ponta nas costas, e saíam andando lá pela convenção, o pessoal via, chamava a atenção, porque era uma coisa nova e tal, tiraram foto com ela, ela saiu em N sites, e assim, ela acabou o seu trabalho, inclusive, mas principalmente, ela se tornou uma referência, então, essas coisas, assim, são importantes, para as pessoas, saberem que a gente existe, e, por consequência, conhecer melhor o universo, e o que que abrange, por que as coisas acontecem, são de edição, como que pode mudar, às vezes, para melhor, como a gente se colocou antes na apresentação dela, com certeza, para não acontecer coisas assim, para chegar lá, os caras acharem que o bug, é de tradução, será que é de tradução mesmo? Será que não, ou alguma coisa lá na revisão, será que, um jogo de um milhão e meio de palavras, que foi espalhado para N agências, que espalhou para outras N agências, e para não sei quantos tradutores, para fazer em, sabe, sei lá quanto tempo, eu traduzo 3 mil palavras por dia, um milhão e meio de palavras, eu fiz a conta, 500 dias, ele ia levar as suas para fazer sozinha, que é o ideal, quando a gente faz uma tradução, o ideal é que seja, uma pessoa do começo ao fim, porque daí tem consistência, bota 30 pessoas traduzindo, para ver se tu vai conseguir consistência, coitado do revisor, que vai ter que dar conta daquilo, não, tem que botar mais um monte de revisor, vocês veem, como a coisa vai geometricamente, ficando complicado, né, então, pensar na ideia de, de tradução, é simplista, vamos ampliar um pouco isso, se vocês puderem espalhar, a gente agradece de muitos, para tentar também atingir o lado dos localizadores, é que nasceu a Lock Jam, que é uma que é acessível ao concurso de localização de jogos, começou no ano passado, na Europa, antes eles estavam só abrangendo fix, que era francês, inglês, alemão e espanhol, e japonês, ter 551 participantes no ano passado, foi muito interessante, eles tiveram várias oficinas, inclusive, como aqui a gente vai fazer, também na semana que vem aqui, durante a global, e isso ajudou as pessoas interessadas em entrar na área de jogos, a não entrar em tão despreparadas, a conhecerem um pouco do processo, porque, o cara, além de ter que saber traduzir, além de ter que saber se comunicar, saber se eu ler em português, ter bom conhecimento tecnológico, vai usar as ferramentas também, as cat-tools, que já é outra coisa que o cara também não quer aprender, ferramenta de controle de qualidade, é muita coisa, para um cara que só gosta de jogar jogos, e só quer ver o jogo da introduzir, que é a melhor das intenções, e que deveria começar sempre assim, mas tem um monte de coisa no caminho, que a intenção da Loft Jam é justamente tentar amaciar isso, incluir todo mundo, do melhor jeito possível, e formando o máximo possível, e quem quiser mais informações, pode entrar no site, programa Neto funciona, esse ano vai ser a primeira vez que vai ter português incluído, duas agências aqui do Brasil, que vão fazer o seu júri, para ajudar a selecionar, não é para ter vencedores, vai ter as melhores traduções, mas não é uma ideia de tal, é a melhor tradução do mundo, você pode dar uma tradução para 10 produtores, um texto para 10 produtores diferentes, você tem 10 traduções diferentes, esses todos são muito bons, tem muita coisa sutil no meio do nosso trabalho, e finalmente, uma das pessoas que ajudou a fazer a Loft Jam acontecer, o Pablo Nianzante, ele é tradutor na Espanha, ele tem um blog chamado Alguém mais que é traducido, que é uma lindeza, tem muita informação interessante, e ele é um cara muito legal também, empenhado em espalhar uma noção melhor, de organização do mundo, ele tem um curso online de organização de jogos, que eu já fiz e comendo, muito bom, e ele trabalhou dentro da Nintendo, ele é um dos poucos privilegiados assim, que trabalhou dentro do desenvolvedor, ele traduziu com a E-Troide, com o Fire Emblem, com o espanhol, e ele tem dentro do blog também, um vídeo que ele criou, porque ele é programador, está bem, que é bem disso, um vídeo que ele criou para ilustrar o trabalho dele, que eu vou mostrar para vocês agora, e que vai fechar, e vocês vão ter uma ideia de começo ou ofício do trabalho que a gente faz, e que vai fechar o trabalho dele. O que é isso? 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 O que é isso?